Vamos orar, vamos começar com a oração. Querido e amado Deus, muito obrigada Senhor por esse dia, muito obrigada porque podemos estar diante de Ti, iniciando esse sábado maravilhoso estudando a Tua Palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos mesmo à distância. Pedimos que o Senhor venha abençoar esse estudo, que a gente possa estar de mente e coração abertos para receber a Tua Palavra. Sabemos que ainda temos muito a aprender de Ti, Senhor, e estamos aqui na Tua presença, pedindo que o Senhor nos dê esse aumento de conhecimento. Obrigada por tudo quanto o Senhor faz por nós, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então a Gabriela vai estar traduzindo para mim. Vocês conseguem todos ouvir bem? Sim. Sim? Ok. Então, mais uma vez, é muito bom estar com todos vocês. E o tópico dessa noite vai ser, por que não os Levitas? E esse tópico eu tirei desse tópico do ancião Parmina, que ele falou no Uganda em 2020. Então, eu peguei apenas na primeira parte desse estudo, e depois eu fui adicionando outras coisas do meu entendimento. Então, antes de começar, gostaria de dizer que se vocês tiverem alguma pergunta, sintam-se livres para participar. Então, a pergunta é, por que não os Levitas? Porque nós mencionamos que o nosso fechamento da porta seria em 2019, naquele tempo. E dissemos que os Levitas não iriam se juntar a nós até dois anos. Por que que a gente disse que iria demorar dois anos até que elas se juntassem a nós, que seria agora, em 2021? Então, vamos meditar sobre esse ponto um pouco. Por que que a gente tem esse período de tempo? Por que que os Levitas não estão se juntando a nós agora? O que que será que está acontecendo no momento? Então, essas são todas as perguntas que nós tínhamos. Mas que agora, no início de 2021, nós já temos algumas respostas. Porque, à medida que a mensagem do clamor da meia-noite, ela vai progredindo, nós começamos a ter as nossas respostas. E a primeira resposta para por que nenhum Levitas seria? Porque, obviamente, nós temos um problema com os sacerdotes. E por que que nós temos um problema com os sacerdotes? Porque eles não estão prontos. E por que que eles não estão prontos? Existe um trabalho especial para eles? E qual é esse trabalho especial? Que os sacerdotes precisam fazer entre si. O irmão César mencionou harmonia. Está correto. Então, nós não estarmos em harmonia é o problema dos sacerdotes. Mas o que que é harmonia? Harmonia poderia ser, nós podemos dizer, um acordo. Harmonia poderia ser estar num só acordo. Alguém mais gostaria de dizer o que é harmonia? É, um só pensamento? Sim. Uma mensagem consciente. A mensagem consciente, sim. Uma mensagem consciente foi mencionada no chat. É no chat. Diga. Diga. Um mesmo propósito. Sim. Que é bem importante. Precisamos ter a mesma mensagem e a mesma mentalidade. Então, o que que é realmente que nós estamos levando para os levitas quando a gente fala de harmonia? Primeiramente, estaríamos levando o Evangelho Eterno. E o que que traz essa mensagem do Evangelho Eterno? O que mais a mensagem do Evangelho Eterno traz? O irmão César colocou uma referência do Testemunho Seleto, segundo volume, e também o irmão Alfredo mencionou a separação das duas classes. Então, nós temos a separação da igreja e os levitas. Então, nós temos a separação da igreja e os levitas. Temos Apocalipse 8, verso 4. Então, Apocalipse 18, verso 4, diz o seguinte. E ouvi outra voz do céu que dizia, Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não empurras nas suas pragas. Então, aqui nós vemos os netineus como povo de Deus e Deus dizendo, sai dela, povo meu. Então, esse Evangelho Eterno sempre vai trazer essa separação. No momento, nós temos a nossa mensagem do Clamado da Meia-Noite. Temos a mensagem de racismo, sexismo e por aí em diante. E tal como eu disse no início, a pergunta seria, por que os levitas não estão se juntando a nós no momento? Então, os levitas não podem se juntar a nós ainda porque os sacerdotes não estão prontos. Uma das coisas que nós estamos vendo agora em 2021, que foi do estudo de 2019, é que parte dessa harmonia deveria ser a realidade do movimento nesse momento. Nós vemos que igualdade ainda não tem sido compreendida ou mesmo praticada. E eu só vou fazer aqui um breve comentário em relação aos discípulos. O que é que os discípulos estavam fazendo no cenário? A gente vai abrir agora um dos escritos de Ellen White, que no português seria Desejar de todas as nações 480.2. A gente vai colocar o texto em português no chat para quem quiser acompanhar. Então, eu vou dar um tempinho até que seja publicado o texto no chat e aí a gente começa a leitura. Porque é importante que a gente possa acompanhar a leitura juntos e entender o que está acontecendo. Porque se nós não irmos para os leitura juntos agora, terá uma razão por que nós não irmos agora. Então, se nós não estamos indo para os levitas, tem que ter uma razão para isso. E a história dos discípulos agora vai explicar muitas coisas. E olhando agora para esse texto, vendo a história dos discípulos, isso vai nos trazer algumas respostas. Então, as we start, in this last meeting with his disciples, the great desire which Christ expressed for them was that they might love one another as he had loved them. Again and again, he spoke of this. These things I command you, he said repeatedly, that you love one another. His very first injunction, when alone with them in the upper chamber was, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. So, to the disciples, this commandment was new. Então, eu vou ler aqui. Nessa última reunião de Jesus com seus discípulos, o grande desejo por ele manifestado em seu favor foi de que se amassem uns aos outros como eu mesmo os amara. Falou-lhes repetidamente a esse respeito. O meu mandamento é este, disse por diversas vezes, que vos ameis uns aos outros. Foi mesmo a primeira recomendação que lhes fez ao achar-se a sós com o meu do cenário. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. So, to the disciples, this commandment was new, for they had not loved one another as Christ had loved them. Para os discípulos, este foi o novo mandamento, pois eles não haviam amado uns aos outros como Cristo os amara. He saw that new ideas and impulses must control them. Ele viu que novas ideias e impulsos os devia dominar. That new principles must be practiced by them. Que novos princípios tinham de ser por eles seguidos. Through his life and death, they were to receive a new conception of them. The commandment to love one another had a new meaning in the light of his self-sacrifice. O mandamento de se amarem uns aos outros tinha uma nova significação em face de seu sacrifício. The whole work of grace is one continual service of love, of self-denying. Toda a obra da graça é um contínuo serviço de amor, de abnegação. Self-sacrificing effort. Durante cada hora da peregrinação de Cristo na terra, the love of God was flowing from him in irrepressible streams. O amor de Deus deu brotável e em irreprimíveis correntes. All who are in view with his spirit will love as he loved. Todos quantos são possuídos de seu espírito hão de amar como ele amou. The very principle that actuated Christ will actuate them in all their dealing with one another. O mesmo princípio que atuava em Cristo há de atuar neles em todo o seu trato uns com os outros. So what do we get out of this text? Então, o que é que a gente tira desse texto? Was this commandment really a new commandment? Será que esse mandamento foi realmente um novo mandamento? That's my question. Essa seria a minha pergunta. To love one another. Is it a new commandment? Amar uns aos outros, será que era um novo mandamento? No. Eu acho que não. No. Estão dizendo aqui que não. Because it's a commandment that Christ had come back in the upper room to enforce upon the disciples again. A resposta seria não, porque Cristo veio de novo ao cenário para reenforçar esse mandamento aos discípulos. The important things we've got to remember at this moment and in the movement, we are in the upper room. E uma das coisas que precisamos novamente lembrar no momento é que nós estamos no cenário. E nós temos que lembrar exatamente essa harmonia que Cristo estava trazendo de volta aos discípulos. Os discípulos, eles estavam surpreendidos. Porque eles achavam que eles amavam uns aos outros. Mas na verdade, eles não amavam. Sister Rose. Os discípulos entendem como um novo mandamento exatamente isso. Porque eles não haviam experimentado essa moda. Irma Rose está dizendo que os discípulos entenderam isso como um novo mandamento porque eles não haviam entendido esse mandamento antes. E então, a importância dessa mensagem ao nos lembrarmos que estamos no cenário. A importância é essa harmonia de entender que o amor que Cristo levou para nós nesse movimento. Existe uma grande importância de entender essa harmonia e esse amor que Cristo trouxe para nós de volta através desse movimento. Então, nós vamos para a próxima citação. Eu vou abrir aqui no português, mas vai ser colocado no chat também. Desejar de todas as as nações, 567.4. Are we all there? Então, se já está no chat, vamos começar a ler. Quando Jesus se encontrou com os discípulos, relembrou-lhes as palavras que lhes disseram antes de sua morte, de que se deviam cumprir todas as coisas que a seu respeito estavam escritas na lei de Moisés, nos profetas e os salvos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregar seu arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Então, a gente mais uma vez vê que no cenário, Cristo começa a abrir as escrituras aos discípulos para lhes dar esse entendimento. Isso é por isso que é tão importante que, enquanto sentimos na sala de cima, e enquanto passamos por essa harmonia e essa experiência, nós temos que lembrar esse testo de porquê o Cristo realmente voltou para nós, para os discípulos. Então, se a gente for agora colocar isso para nós, nós precisamos lembrar do porquê que Cristo mencionou, está mencionando isso novamente para nós, com a importância de Cristo trazer de volta isso para nós. Cristo volta e nos dá um entendimento da mensagem do Flamão da Média. Por isso que Ele diz, a minha graça é suficiente para você. E é essa graça, esses dois anos que Ele nos deu. Ainda temos mais dois meses para seguir. Ainda temos mais alguns meses para seguir. Porque no final de 2021, nós temos já que levar a mensagem aos pecados. Mas antes de poder levarmos essa mensagem, temos que estar em harmonia. Vamos para a próxima citação. Alguém tem uma pergunta até aqui? Algum comentário? Então, vamos ver o próximo. Já foi publicado no chat. Quando Jesus se encontrou pela primeira vez com os discípulos no Cenáculo, Tomé não se achava com eles. Ouviu a narração dos outros e teve abundantes provas de que Jesus tinha ressuscitado. Mas a tristeza e a incredulidade enchiam do coração. Ao ouvir os discípulos contarem as maravilhosas manifestações do ressurgido Salvador, isso apenas o levou a emergir em mais profundo desespero. Se Jesus tivesse realmente ressuscitado dos mortos, não havia mais esperança de um literal reino terrestre. E feria a sua vaidade pensar que o mestre se revelasse a todos os discípulos menos a ele. Estava decidido a não crer e por uma semana inteira anilou aqueles infelizes pensamentos, que pareciam tanto mais sombrios quanto contrastavam com a esperança e a fé dos irmãos. Aqui nós vemos mais uma vez que isso nos relembra da experiência no Cenáculo. E à medida que nós vamos lendo os versos, nós precisamos nos colocar nessa mesma posição dentro do Cenáculo. Aqui nós vemos Tomé, que já estava descrente. Será que Tomé cria na mensagem ou mesmo no mensageiro? Quantas vezes nós já declaramos que nós não vamos ser apenas seguidores cegos? Tomé não queria acreditar no início quando os discípulos mencionaram que Jesus tinha estado com eles. Por que? Onde estava Tomé? Onde é que estavam os outros discípulos? Estavam no Cenáculo, estavam tentando se juntar. O que aconteceu com Tomé? Foi a sua vaidade, o seu orgulho. Tomé não queria acreditar por causa desse orgulho. Tomé não queria enxergar através dos olhos dos irmãos. Ele não queria exercer essa fé da qual eu deveria depender. Nesse testemunho dos discípulos. Por que? Porque ele permitiu que o ciúme e a vaidade penetrassem no seu coração e na sua mente. Cristo estava com eles no Cenáculo, explicando as profecias. E assim, então, os discípulos estavam face a face com Cristo. E agora, nós que estamos no Cenáculo, com quem é que nós estamos face a face? Então, a minha pergunta é, com quem é que nós estamos face a face agora? Nós hoje estamos face a face com quem? Certo, irmão César. Estamos face a face entre nós. Nós estamos entre nós com essa ajuda do Espírito Santo. O que estamos fazendo? Estamos tentando entender as profecias. Então, nós estamos tentando entender essas profecias. E o que isso nos dá, o que isso nos traz, é parte da nossa fé. Ou será que nós queremos ser como Tomé que duvidava? E vamos agora começar a duvidar dessa mensagem final. Falei susturosa. Irmã Rosa tem um comentário. Eu queria fazer um paralelo entre... Eu queria fazer um paralelo entre esse momento e o momento em que nós estamos vivendo, quando a gente tem as aulas pelo Zoom e nós não nos reunimos todos juntos. Faltam pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas. E eu acredito que Tomé era uma dessas pessoas. Tomé, ele estava desatualizado com o que eles estavam lutando. Os discípulos conversavam entre si, estavam buscando harmonia entre si. E Tomé não ia a esses encontros. Então, é um encorajamento e um apelo para que nós nos reunamos em estudo da Palavra de Deus. Obrigada, irmã Rosa. Obrigada, irmã Rosa. Ok, vamos... Vamos ler o comentário de César. Quem representa Tomé? Então, o irmão César tinha perguntado quem representa Tomé. Tomé representaria um de nós, os sacerdotes. Alguém de nós que deveria estar acreditando nessa mensagem. Mas nós começamos a ter dúvidas em relação à mensagem. E ao mensageiro. Mas também nós conseguimos agora começar a enxergar como é que Cristo reage com Tomé. Então, vamos para a próxima citação de Desejar de Todas as Nações. E vamos ler um pouquinho sobre... É só descer um pouquinho aí, mas vai ser colocado no chat. Então, vamos lá. Essas palavras mostravam que eu conhecia os pensamentos e as palavras de Tomé. O duvidoso discípulo sabia que nenhum dos companheiros vira a Jesus. Havia uma semana. Não podiam ter contado ao mestre sua incredulidade. Reconheceu como seu senhor aquilo que se achava diante de Deus. Não desejou mais provas. O coração saltou-lhe de alegria e lançou-se aos pés de Jesus exclamando, Senhor meu e Deus meu. Here we see the faith of Thomas would have been more pleasing to Christ if he had been willing to believe the most important word there. Então, aqui a gente vê que teria sido... The faith of Thomas would have been more pleasing to Christ Então, a fé de Tomé teria sido muito mais aprazível para Cristo se ele tivesse disposto a crer no testemunho no testemunho dos seus irmãos. Should the world now follow the example of Thomas? Então, será que o mundo agora deveria seguir esse exemplo de Tomé? No one would believe unto salvation Ninguém iria acreditar na salvação For all who receive Christ must do so through the testimony of others E sabendo que todos For all who receive Christ Todos aqueles que recebem Cristo têm que fazer o mesmo através do testemunho de Jesus O testemunho dos outros, perdão Então, o próximo testo que vamos ler é 807.5 Então, vamos descer um pouquinho mais e ler um outro texto Muitos que são dados à dúvida se desculpam dizendo que se lhes fosse apresentada a prova que Tomé teve de seus companheiros creriam Não preendem estes que eles têm não somente essa prova mas muito mais Muitos que A semelhança de Tomé esperam que desapareça todo motivo de dúvida nunca onde realizar seu desejo Confirmam-se gradualmente na incredulidade Então, eu quero parar um pouquinho nesse ponto Onde diz Muitos que A semelhança de Tomé Wait for all cause of doubt to be removed Esperam que desapareça todo motivo de dúvida Nunca onde realizar seu desejo Qual é esse desejo? Alguém tem ideia do que pode ser esse desejo? Claro, você saber tudo Posso? Yes Que toda dúvida de sua mente seja tirada Certo Acerto Então, se nós vamos apenas esperar e continuar nessa dúvida Nós nunca vamos ter realmente esse desejo de entender a mensagem no clamor da meia-noite Muitos como Tomé estão esperando que seja removida toda a causa da sua dúvida E tal como é mencionado no texto Essas pessoas nunca vão conseguir esse objetivo Elas nunca vão chegar a esse ponto Por que? Porque elas se tornaram gradualmente confirmadas na incredulidade Porque como diz o texto Cada vez mais essas pessoas vão se confirmando gradualmente na incredulidade E se essa incredulidade ela se torna um hábito E até que ponto nós continuamos duvidando? E os que se educam a olhar para o lado escuro Continuando no texto diz Os que se educam a olhar para o lado sombrio and murmur and complain a murmurar e queixar-se know not what they do não sabem o que fazem They are actually sowing seeds of doubt Estão lançando as sementes da dúvida We keep on questioning and questioning and questioning and we forget all that we dream We are planting a seed of doubt E nós então começamos a questionar 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 mas esquecemos que tudo que nós estamos fazendo é plantar essa semente de dúvida And that's exactly what Satan wants from us Parece que foi perdido o sinal aqui Vocês estão conseguindo nos ouvir? Sim Acho que Sim Ok Sim Ok I was saying that what we do with doubting we actually plant a seed of doubt Então o que nós fazemos com essas dúvidas é plantar uma semente de dúvida dentro de nós And the most frightening thing is when we plant the seed of doubt what happens what do we harvest Então a coisa mais assustadora seria quando a gente planta essa semente de dúvida dentro de nós o que é que nós vamos colher What do we reap O que é que a gente vai colher Exactly Sister Rosie says doubt Então a irmã Rose está dizendo que o que nós vamos colher é dúvida No tempo onde a confiança e a fé são mais essenciais Many will thus find themselves powerless to hope and believe Muitos vão se encontrar no estado de sem esperança e sem fé That is why this everlasting gospel brings a separation We need to understand that doubting like doubting Thomas will not help us Any questions Alguém tem alguma pergunta até aqui Or anything else to add on Ou alguma coisa que alguém queira acrescentar Continue thinking and remembering about us as disciples us as priests in the upper room Então vamos manter esse pensamento lembrando de nós como discípulos no cenário And that importance of the love that Christ has brought back that we need to have amongst each other And what amazed me when I actually read this when Ellen White says that they didn't love each other And that for me really surprised And this really was something surprising to me Now as priests do we really care for each other do we really love each other So será será que nós agora como sacerdotes será que a gente se importa uns com os outros será que a gente se ama Será que a gente tem essa paciência uns com os outros Será que a gente tem paciência com aqueles que não entendem tão rapidamente Então para isso Cristo tem que voltar e nos relembrar quem ele é de verdade E a única forma que nós podemos conhecer realmente quem Cristo é olhando para a forma como a gente se trata uns aos outros E vendo a importância dessa harmonia da importância da mensagem do Flamor da Meia Noite So Is there any more any Christians? Sister Rosi Então Tomé ele não estava pronto para crer e receber os testemunhos o testemunho dos discípulos dos seus irmãos E Ellen White diz também que todos quantos recebem a Cristo devem fazê-lo mediante o testemunho de outros Então nós temos que estar preparados para levar o nosso testemunho para levar Cristo a outros através do nosso testemunho Porque só dessa forma assim como os discípulos foram testemunhos para Tomé nós temos que ser testemunhos também de Cristo para 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 os levitas e para a gente ser esse testemunho nós temos que estar em harmonia entre nós Isso é importante porque a gente volta para a pergunta de por que não agora ir para os levitas É porque nós não estamos nessa harmonia E até nós não estarmos inteiramente nessa harmonia Cristo não vai permitir que a gente vá para levitas Nós estamos num momento presos com esse covid E embora seja bastante triste A gente pode sentar e parar para pensar por que agora Será que isso teve que acontecer para nós pararmos parar para nós realmente entendermos Cristo E como é que a gente vai entender Cristo É como nós vamos vivermos com os outros como nós nos vamos tratar E é isso que trata a mensagem no clamo da meia-noite A coisa mais importante que nós temos aprendido é sobre igualdade A importância que tem o racismo Sexismo Homofobia E Cristo está cada vez abrindo mais ou brilhando mais essa luz para nós Mas para isso a gente precisou parar Precisamos chegar ao cenáculo Nos juntar Entender a mensagem E ter harmonia E ter esse amor que sempre esteve lá mas que Cristo teve que voltar para forçar sobre nós E é a mesma coisa que esse movimento está atravessando hoje Então vamos para a última leitura que é dia 808.1 E ainda em desejar de todas as noções E eu vou ler primeiramente no português e depois a Gabriela vai ler eu vou ler primeiramente no inglês e a Gabriela vai ler depois no português Ok In His Treatment of Thomas Jesus gave a lesson for His followers His example shows how we should treat those whose faith is weak and who make their doubts prominent Jesus did not overwhelm Thomas with reproach nor did he enter into controversy with him He revealed himself to the doubting one Thomas had been most unreasonable in dictating the conditions of respect but Jesus by His generous love and consideration broke down all the barriers unbelief is seldom overcome a controversy it is rather put upon self defense and it finds new support and excuse but let Jesus in His love and mercy be revealed as the crucified savior and from many once unwilling lips will be heard the acknowledgement of Thomas my Lord and my God então vamos ler agora no português na sua maneira de tratar com Tomé Jesus deu uma lição para seus seguidores seu exemplo nos mostra como devemos tratar aqueles cuja fé é fraca e põe suas dúvidas em destaque Jesus não esmagou Tomé com censuras nem entrou com ela em discussão revelou-se ao duvidoso Tomé fora muito irrazoável em ditar as condições de sua fé mas Jesus por seu generoso amor e consideração derribou todas as barreiras raramente se vence a incredulidade pela discussão antes isso como que apoia em guarda encontrando novo apoio e desculpa mas revele-se Jesus em seu amor e misericórdia como salvador crucificado e de muitos lados antes contrários ouvir-se-á a frase de reconhecimento proferida por Tomé Senhor meu e Deus meu então vamos agora falar sobre esse último texto que eu achei maravilhoso que eu achei maravilhoso porque é um ensinamento de Cristo dizendo como nós devemos tratar uns aos outros lembre-se que esse tratamento todo está acontecendo no cenário diz aqui que Cristo não censurou Tomé por causa das suas dúvidas e o que mais vocês conseguem tirar desse texto? uma das coisas que se destaca também pra mim é como Cristo trata aqueles que estão fracos na fé o irmão César mencionou com simpatia sim, pode ser uma das coisas eu acho que uma coisa importante que Jesus usou aqui foi empatia a irmã Rosa está dizendo que uma das coisas importantes que Jesus utilizou aqui foi a empatia você pode explicar só um pouco mais do que seria essa empatia nós temos aprendido bastante sobre essa empatia e isso é realmente importante a empatia é quando você se coloca no lugar do outro você tenta, você tem que sentir aquilo que o outro está sentindo certo, isso é exatamente o que é a empatia, nós precisamos sentir isso em nós Lara, Liz, você gostaria de comentar? eu gostaria de comentar, sim o que eu acho que Cristo, ele se aproxima a Tomé ele vai com o objetivo de salvar Tomé e não de mostrar que ele estava certo e Tomé estava errado eu vejo que a postura que a gente assume como cristãos dentro do movimento também é que quando tem alguém em erro, a gente vai lá querendo provar que a pessoa está errada que nós estamos certos quando na verdade nosso objetivo tem que ser salvar a pessoa realmente ter essa empatia e aí a gente realmente vai alcançar porque simplesmente jogar argumentos e mostrar a nossa lógica não vai atingir aquela pessoa, como Cristo fez exatamente, porque diz aqui no texto que a gente não vai vencer com controvérsia a Irma Alda mencionou aqui também que Jesus sempre agia com o princípio da equidade então pra mim esse amor genuíno foi o que quebrou todas as barreiras e todas essas barreiras nos levam de volta para a igualdade você quebra essas barreiras de homofobia você quebra a barreira de racismo ou sexismo e o mais importante de tudo é que Tomé cai aos pés de Jesus e passa a reconhecer Jesus e então ele diz, meu Senhor e meu Deus então nós temos muitos Tomés por aí e tudo que nós precisamos fazer é alcançar esses Tomés com paciência e com amor por isso que Cristo voltou para ensinar nós como sacerdotes Sister Alda Boas e a Irma Alda menciona aqui eu manifesta senso de justiça, imparcialidade a respeito de compreensão de cada indivíduo e a Sunny diz a empatia significa compreender o outro utilizando a razão, a vibração, a intuição, a emoção, a atenção, a percepção e a ação expressando compaixão e sensibilidade para como que o outro sente e tendo a percepção de como ele lida com isso então ela diz que a última frase, a última sentença é bem importante obrigada então a Bíblia mesmo menciona que o justo viverá pela fé e o mais importante é o nosso reproach e o importante é lembrarmos de como nós então vamos lidar com esses Tomés então ao concluirmos esse nosso estudo a minha oração é que nós como sacerdotes estamos no cenário nós precisamos lembrar que devemos estar em harmonia precisamos estar em harmonia com a mensagem do clamor da meia-noite e para isso precisamos ter paciência uns com os outros e relembrando que nós não podemos plantar essa semente de dúvida porque assim nós colhemos dúvida e nós não vamos conseguir passar então a minha oração para cada um de nós é que a gente possa permanecer juntos e fortalecendo uns aos outros porque nós temos ainda uma jornada difícil diante de nós temos os levitas que ainda estão nos aguardando e que Deus nos ajude e nos dê força e devemos agradecer a Deus porque nós ainda temos o mecanismo do zoom e que a gente nunca deve duvidar e querer não aprender sobre a mensagem só temos mais um comentário eu penso que a mensagem chegou eu penso que a mensagem chegou para mim, eu entendo que a mensagem chegou a um ponto em que eu a comparo com a matemática ninguém gosta de matemática por um motivo, ninguém conhece a fundação da matemática não aprende a matemática de princípio e eu penso que a mensagem da meia-noite que é igual se nós não conhecemos a fundação os fundamentos dessa mensagem eu penso que só com fé podemos avançar sem conhecimento não há hipótese então eu vou só repetir o comentário caso vocês não tenham ouvido o irmão Alfredo está dizendo que compara muito essa mensagem com a matemática que se nós não tivermos uma base ou não conhecemos o fundamento nós não conseguimos avançar nessa mensagem então eu não sei se alguém tem mais algum comentário se não tiverem comentários gostaria de desejar novamente oferecer sábado a todos e eu espero que essa aula tenha sido compreendida e o mais importante que eu queria que nós tirássemos disso é o porquê de que nós ainda não fomos proslevitas durante esses dois anos e uma das coisas mais importantes que nós vimos é que nós não estamos ainda em harmonia e é maravilhoso ver que Deus tem nos dado essa pausa nos deu essa graça então que Deus abençoe cada um de vocês e um feliz sábado vamos fechar com oração querido e amado Deus mais uma vez a Deus pede Senhor nós te agradecemos por esse estudo agradecemos por esse momento que o Senhor nos relembra da tua palavra e nos coloca novamente no nosso lugar lembrando que estamos no cenário e relembrando a importância desse momento Senhor é nossa última oportunidade para nos juntarmos antes de passar por nosso próprio teste Senhor pedimos que o Senhor nos fortaleça pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós a cada parte da mesma forma como o Senhor lidou com o comércio toda a compaixão do Senhor e sempre nos dura e também o Senhor pode lidar dessa forma com nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que mesmo a distância do Senhor nós possamos ficar cada vez mais unidos cada vez mais entendendo a sua palavra cada vez mais aceitando e recebendo essa mensagem de forma da meia-noite pedimos que o Senhor nos humilhe e nos traga a contribuição também nos nossos corações para que a gente possa ter uma verdadeira reforma no nosso coração e que possamos realmente através uns dos outros vir a conhecer o Senhor e saber quem tu és estamos criados por tudo quando o Senhor passou por nós pedimos a tua bênção e a tua proteção sobre esse movimento cada vez mais de nós pedimos e agradecemos por Jesus amém e a tua bênção e a tua bênção para que a gente possa ter uma bênção e a tua bênção e a tua bênção